Muito boa tarde, ótimo início de noite, terça-feira, começando mais o Radar pela TVE e pela internet, como a novidade, nossa programação agora está sendo transmitida com um sinal digital em caráter experimental, ou seja, melhor qualidade de imagem e som para quem nos assiste pelo celular, pelo tablet e pela sua TV. No nosso estúdio temos a presença da banda Mustache e os Apaches, que lança seu novo disco no próximo dia 16 em São Paulo e eles se apresentam amanhã no Clube Silêncio e sábado no palco principal do Morro Estoque em Sapiranga, mas não é só isso, porque nós também temos no Radar de hoje uma matéria com o produtor cultural Sérgio Vaz, que leva a poesia da Coperifa, coletivo do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, para as ruas do Brasil. A gente começa o Radar desta terça já com um som ao vivo dos Mustaches e os Apaches. Bora de som, vamos lá rapazes. A gente começa o Radar de hoje. A gente começa o Radar de hoje. A gente começa o Radar de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E os rappers que têm ido lá, e é mais barato, porque eles falam poesia em vez de cantar. Ritmo e poesia. E a gente tira o ritmo. E a música é soberana, né? Mas quando o próprio cara ouve a sua poesia, ele começa a enxergar diferente, a ouvir diferente. Aí ele começa a mudar uma coisinha aqui, começa a acrescentar. Porque não basta só a dureza, é preciso um pouco de lirismo também. Então acho que a poesia tem esse poder, dar um pouco de lirismo ao rap, né? Sérgio, tem como finalizar com um poema teu? Tenho. E fiz ele em 2007, ele está muito atual agora, que não caçaram o deputado lá. Chamou Os Miseráveis, que é a história do bandido rico e do bandido pobre. É uma homenagem ao grande livro da minha vida, do Vitor Hugo. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Era vadaninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava poupão, o outro pra reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia. Enquanto Hugo fazia pose pra revista. O da pólvora, apodrece penitente. O da caneta, enriquece impunemente. A um só resta vira crente. O outro é candidato a presidente. Tu disse que não cantava rap. Tô muito longe disso. E o radar vai para um breve intervalo. E no próximo bloco tem mais música com a banda Mustache e os Apaches. Também vai rolar um bate-papo com os caras. Mas isso tudo daqui a pouquinho, rapidinho. Roda o VT. A um maricu, a um dia. A um maricu, a um dia. A um maricu, a um dia.